De José Atanásio Borges Pinto, estes versos de regalo. Foi mesmo do Elton Saldanha, o cantor, lá do Itaqui, Que por des primeiro ouvi o mais completo elogio, Sobre o aço, sobre o fio, sobre a têmpera também, De uma faca celaimem, com outra igual, não se viu. Falou com tanto entusiasmo da faca, e do cuteleiro, Dom Cássio, grande parceiro e índio bueno de verdade, Que me aguçou a vontade de conhecer tal figura, E desfrutar com fartura da sua hospitalidade. Foi assim que certo dia, era inverno e mês de agosto, Eu tive o prazer, o gosto, de visitá-lo em seu rancho, E entrar, meio de carancho e meio de convidado, No seu recanto sagrado, onde a faca, em cada gancho. Dom Cássio me recebeu, como um velho conhecido, E eu fiquei embelecido com tanta hospitalidade, E um índio que, na verdade, é um cuteleiro de luxo, E, muito mais, um gaúcho especial, barbaridade. Deu uma picanha das buenas, assada moda campeira, Pingava na churrasqueira uma graxa de novilha, Que era a festa de família, com carne, trago, alegria, E a milonga que se ouvia, era pura maravilha. Facas de todo tamanho, feitas com muita perícia, Das que só se tem notícia, se a Dom Cássio visitar, Para todo uso e lugar, seja no campo ou cidade, Facas buenas de verdade, que dá gosto só de olhar. E na forja de Dom Cássio, como disse, Welton Saldanha, Que a alma da faca ganha, a aura definitiva, Pelas mãos de quem cultiva, o dom da cutelaria, Arte, beleza, harmonia, na sua forma mais viva. São facas para qualquer taura, guardar como joia rara, Uma relíquia tão cara para qualquer criatura, Uma honra, uma aventura, guardar com todo carinho, Pois nunca se anda sozinho, com a cela e meia, na cintura. Hoje eu vim buscar a faca que Dom Cássio prometeu, Mas como não sou ateu, e sou até meio crente, Eu lhe trouxe de presente, como é costume do campo, Junto com meu verso franco, moedas de antigamente. Por isso, aceite, Dom Cássio, estes versos de regalo. E o campeiro de a cavalo é como uma alegoria, Para compor com a poesia, de versos simples, Sem luxo, o abraço, bem gaúcho, do poeta da vacaria. Música